Por um dia que nós fomos fazendo acompanhamento junto com a viatura E aí achando o carro, o cara capotou o carro E aí nós fomos lá com o vermelho com o cara É, o resumido é esse Foi assim, eu cheguei na mecânica Fingi que eu roubei a moto dele Ele foi roubou meu carro, escondei alguém roubou meu carro Achei o dono do carro com ele, porque ele tava dando carona Aí nós começou a seguir o dono do carro O cara que roubou meu carro A polícia prendeu, eu peguei chantageiro Vou roubar o cara agora Sem contar que antes nós ia morrer Porque tinha uns caras de Lamborghini que foram nós E aí, eu quase fui morto também Porque eu mirei a arma pro cara Porque o cara é o ignorante O cara ficou ofendido porque eu mirei a arma na cara dele Porque ele não quis abrir a porta do carro pra me dar carona Não, era o túnel do negócio Achei estranho